Samuel aqui, Samuel veio aqui e fez um, veio emocionar, criança dele, ontem não podia enxergar nada, ele saiu do culto enxergando, conta um pouquinho como é que foi. Quando a gente chegou em casa, o neném acordou, numa facerice que é anormal, e aí ele começou a brincar, ele queria conversar, aí a minha irmã pegou um paninho que a gente tinha levado junto na igreja, e ele não enxergava pertinho, podia passar aqui os olhos dele, ele não acompanhava, ele não enxergava. Ela fez um téssico, hein? É, e ele começou a acompanhar, pra onde ela levava o lenço, ele olhava. E tu veio aqui hoje, emocionado, porque feliz porque ele começou a enxergar? Feliz porque ele começou a enxergar. Nós ficamos até pressionados, quando ele entrou aqui, ele veio assim, de joelho, assim, emocionado, chorando, nós não sabíamos que ele está feliz. Porque ontem houve um milagre no menino dele. Como é que é o nome da criança? Edião? Edião. Pois é, o Junior fez o culto ontem, orou, e hoje estamos comemorando esse milagre tremendo aí. Aleluia! E aí E aí E aí